Todos somos mais do que parecemos à primeira vista. Há algo dentro de nós que faz a diferença. Se nos filmes e na televisão os heróis vestem capas, na vida real basta lhes vestir a camisola. Estes são os heróis de azul. Voluntários que se reúnem à volta de um objetivo superior humanitário. Cuidar da nossa gente. Após receberem o pedido de ajuda de uma instituição local, os heróis de azul não podiam deixar de prestar auxílio. Vão percorrer vários quilômetros até uma província distante. Estas missões são como os caminhos da vida. Por vezes parecem uma estrada fácil sem precalços. Mas outras revelam-se um caminho sinuoso, cheio de curvas e contratempos. E cada vez que percorremos as estradas imensas destas missões, rasgamos um horizonte de esperança no futuro de Angola. Para muitos dos voluntários, cada missão é uma viagem ao interior de si mesmo. O projeto Heróis de Azul veio facilitar aquilo que eu, como pessoa individual, se calhar, não conseguiria fazer. Eu tenho conhecimento, mas não tenho os meios. E essa simbiose entre a pessoa que está disposta a fazer e a pessoa que está disposta a garantir os meios para que tu consigas fazer aquilo que queres fazer, é o casamento perfeito. Eu podia ter escolhido trabalhar com diamantes na Ensina Lunda Norte, mas decidi ser médico porque queria dar um pouco mais aos outros e poder olhar pelas necessidades dos outros. Hoje fiquei alegre, vi a consulta de graça, desde a minha vida, há 33 anos, nunca vi. Como eu tenho alguma deficiência de saúde, achei melhor vir nesse dia e aproveitar a fazer a consulta, porque eu sei que a consulta é gratuita. Bem, os médicos são todos educados, né? O atendimento é sereno, sem problema e tem uma atenção muito especial aos pacientes. Muita gente foi atendida, havia problemas sérios de saúde. Eu nem tanto, porque eu sou um pouco saudável, sofro de hipertensão e mais nada. E agradeço bastante. Se pudessem voltar mais vezes, de coração aberto. Eu recebo muito mais do que dou. Quando pensei em ser médica, eu sempre pensei que eu ia ajudar a salvar vidas e ajudar a devolver sorrisos. Quando és voluntário, tu aprendes muito mais a cada dia. E tu aprendes a ser humano. Tu tens simpatia porque colocas-te no lugar do outro. E foi quando eu comecei a ajudar sem precisar de ganhar dinheiro. E na realidade eu ganhei muito mais. Eu ganhei amigos, eu ganhei parceiros e eu ganhei paixão pelo que eu fazia. Embora já tenha participado em várias missões, a última que participei na Barra do Kwanzaa com Heróis do Azul, uma menina chamou-me, ela olhou-me no fundo dos olhos e disse, eu vou sentir a tua falta. Naquele momento eu acho que eu entendi o porquê. Eu sou voluntária. Eu sou uma prenda do Standard Bank para os Heróis do Azul. Que maravilha! Se com este presente sentimos que o nosso trabalho é reconhecido, a nossa motivação aumenta e ganhamos ainda mais crédito pelo trabalho que temos realizado. Sem esperar nada em troca. Estes são voluntários que sacrificam o seu tempo para dar um pouco de si de volta à comunidade. Isto é ainda mais importante quando está em causa a saúde. Algo que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. O Standard Bank criou o projeto Heróis do Azul, pois também partilha destes valores. Integridade. Solidariedade. Humanismo. Trabalho em equipa. E dar retorno à sociedade. Somos mais que um banco. E procuramos fazer a diferença no dia a dia. Cuidar da nossa gente é parte da missão do Standard Bank. Isto faz-nos seguir em frente, orgulhosamente, em 20 países em África, ao longo dos últimos 150 anos, com solidez e credibilidade. Investimos e cuidamos da nossa gente, pois são o futuro. E queremos cada vez mais fazer parte do crescimento desta que também é a nossa terra. Angola. Somos por valores que fazem a diferença. Junte-se como voluntário aos Heróis do Azul. Inscreva-se em standardbank.co.ao Standard Bank. Seguindo em frente.